Atenção, o crédito da conexão é de um minuto. Chefe, descobri uma coisa inacreditável sobre os humanos. Há, Pedro Trex, antes que a conexão caia. Ad que veniste, chefe. O que é isso, Trex? Quer dizer, aqui vem? O que você quer? Em latim. Latim? É, chefe. A língua que deu origem é o português, que é a língua que se fala aqui no Brasil, onde eu estou. Mas elas não são muito parecidas. Algumas palavras até são. Por exemplo, amigo é amigo, pater é pai, mater é mãe. Eu nunca pensei que você fosse se interessar por línguas antigas. Valei turvizio, chefe. Hã? As aparências enganam. Ah. Quer ouvir uma palavra muito engraçada em latim? Não é palavrão, né? É. Tempo esgotado. Aguarde a próxima conexão.